Música Ulisses Pereira, atual presidente da distrital do PSD de Aveiro, recandidata-se a mais um mandato à frente da estrutura política do distrito. Lança algumas críticas a Salvador Malheiro, seu atual rival na luta pela eleição, prevista para o mês de fevereiro, e fala do seu projeto para os próximos dois anos. Já no que há neste mundo há 61 anos, sou Nadi criado em Aveiro, tenho um perfil de uma vida quase inteira dedicada à atividade empresarial, portanto licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia, atual ISEG, neste momento exerço funções de deputado, sou presidente da Festação de Andebol Portugal, também uma modalidade à qual muito me dediquei, e portanto penso que o meu percurso é conhecido, e o facto de há quatro anos assegurar a presidência da distrital da Aveiro do PSD também permite que os militantes possam fazer a avaliação do desempenho que foi possível obter durante este tempo. Bem, Sr. Deputado, uma avaliação também muito rápida do Estado da Nação, enquanto um dos homens fortes do PSD liderando esta distrital, e é neste momento que lidera. Quando fala do Estado da Nação do país, de Portugal... Uma avaliação do Estado da Nação do país, e também aqui da Aveiro, como é que... Ah, aqui da Aveiro, pronto, nós conseguimos aqui em Aveiro, por força da unidade que conseguimos na distrital, um conjunto de coisas que nunca tinham sido conseguidas no passado. Nós, pela primeira vez, temos um cabeça de lista que é oriundo do distrito de Aveiro, pela primeira vez que tivemos um conjunto de deputados, todos eles também naturais do distrito de Aveiro, o que nunca tinha acontecido em 40 anos de democracia, lideramos a área metropolitana do Porto, lideramos a comunidade intermunicipal da região da Aveiro, temos o líder do grupo parlamentar, temos o primeiro presidente da Associação Nacional de Municípios, o primeiro presidente da Associação Nacional de Fregosias, são todos militantes do distrito de Aveiro, e isso foi possível obter e conseguir, por força de uma unidade, uma coesão que se foi construída e desenvolvendo no partido em Aveiro ao longo dos últimos anos. E temos, naturalmente, os resultados e as vitórias conseguidas em todas as eleições que disputamos, quer nas eleições autárquicas de 2013, quer depois nas europeias, e mais recentemente nas legislativas, onde o resultado que a coligação conseguiu em Aveiro é o melhor resultado nos grandes círculos nacionais, conseguindo no PSC manter os deputados que tinha. E, portanto, eu acho que, no que respeita ao trabalho desenvolvido pela Comissão Política Distrital, o grande barómetro que são as eleições e os resultados, eles falam por si. Naturalmente que, em termos nacionais, estamos preocupados com esta usurpação dos votos dos portugueses por parte de alguém que colocou os seus interesses pessoais acima dos interesses coletivos. Vemos com muita preocupação aquilo que está a ser desfeito e 40 dias já chegaram, ou menos de 40 dias já chegaram para fazer muita agenda em Portugal. E, portanto, esta coligação que junta de uma forma estranha, uma maioria negativa que junta o Partido Civilista com os comunistas e com os bloquistas é algo que deixa preocupado e que deve merecer da parte do PSD oposição e uma preparação contínua para que, quando for chamado a resolver os novos problemas que vão ser criados, estamos nas melhores condições para o fazer. O PSD ganhou as eleições, mas não formou o Governo. Ou formou, mas acaba por estar na oposição. Se o deputado se lhe pedisse que me desse dois, três números sobre a evolução dos votos do PSD em Aveiro, as últimas eleições o PSD desceu, aumentou? Não, o PSD, como no todo nacional, estamos a falar nos votos chamados da coligação, baixou a sua porcentagem, mas alargou. Nós passámos, tínhamos nas eleições entre as legislativas, 6% acima da média nacional. Nós, nestas eleições em 2015, conseguimos 10% acima da média nacional. Mantiveram o número de deputados? Mantivemos o número de deputados, que nos grandes circos eleitorais foi o único. É o distrito de todos os distritos do país, incluindo Porto e Lisboa, em que a diferença de deputados entre o partido mais votado para o segundo partido foi significativa. Ou seja, nós tivemos mais 5 deputados, a coligação teve mais 5 deputados que o Partido Socialista. Em nenhum outro circunstante eleitoral, seja a coligação a ter ganho, seja o Partido Socialista a ter ganho, há uma diferença de tão grande de deputados entre a primeira força partidária e a segunda força partidária mais votada. E temos, na realidade, tivemos as eleições autárquicas, onde conseguimos 11 câmaras e onde o Partido Socialista perdeu câmaras. Quer dizer, também foi o único distrito, também conjuntamente com o Braga, penso eu, o único distrito onde o Partido Socialista recuou nas autárquicas. Portanto, estes são números que evidenciam bem aquilo que é uma liderança clara que o Partido Social-Democrata tem no distrito de Aveiro e que se consolidou e ampliou nestes últimos mandatos. Deixa-me perguntar-lhe, há 4 anos de alguma austeridade, sou partido responsável por uma penalização, enfim, de muitas medidas que não são populares, e este trito não deixe. Qual foi a forma que encontrou para zear as pessoas? Eu acho que há aqui duas razões fundamentais. E foram 4 anos difíceis e, naturalmente, para quem é dirigente partidário de apoio a um governo que tem que tomar medidas que são desagradáveis, não é tarefa fácil. Mas eu penso que há duas questões fundamentais que justificam os resultados que o PSD aqui tem. Um é a própria estrutura do PSD, os seus dirigentes, os seus militantes, que ao longo de todo o distrito tem uma capacidade de mobilização, uma capacidade organizativa, que é claramente líder em termos nacionais. Em segundo lugar, porque nós vivemos num distrito onde a iniciativa privada, onde o tecido das pequenas e médias empresas, tem, no fundo, conseguido resistir e conseguido... Nós somos, do ponto de vista, por exemplo, da balança de pagamentos, até somos sustentados, exportamos muito mais do que importamos. Temos muito, muito, muito empresário que conseguiu ultrapassar essas dificuldades e, portanto, manter uma lógica de criação de emprego e de dinamização da economia. E, portanto, o próprio tecido social e económico do Distrito de Aveiro, onde também as instituições particulares de solidariedade social têm um papel muito importante, ajuda a que aquilo que são as nossas ideias, a nossa matriz, que, no fundo, aquela nossa proximidade com os portugueses, por isso que muita gente diz que somos o partido mais português de Portugal, acaba por se evidenciar e realçar. Salve o Amalheiro, um dos seus juízes presentes. Avança, eu próprio, também, com uma candidatura a esta presidência. O meu amigo, não há algum tempo a seguir, decidiu, em dezembro, recandidatar-se e, neste momento, assistimos nos jornais, nas redes sociais, assistimos, enfim, a um contar de apoios, quer de um lado, quer do outro. E há uma frase sua que eu quero pegar por aí, que diz que foi traído para o Salve do Amalheiro. Hum, eu não diria isso. Eu diria que é, no mínimo, estranho. Pronto, uma distrital que funcionou, coesa, harmónica, em que as decisões foram sempre tomadas de uma forma consensual, onde não houve divergências quanto a projetos políticos, onde não houve divergências quanto a atividades a desenvolver, tenha acabado por, depois, alguém preparar uma candidatura, sem, pelo menos, ter dito que ia ser candidato e sem procurar criar as condições para que esse clima de unidade se pudesse manter. E ficou surpreendido. Fiquei surpreendido, quer dizer, o termo que foi utilizado, foi utilizado, não diretamente por mim, mas que não estou confortável com essa situação, não estou. Eu só gostava de dizer que dei conhecimento aos meus vice-presidentes no dia 23 de novembro, que era a minha intenção recandidatar-me, e na altura fui surpreendido por essa declaração. Nesse dia mesmo, eu comuniquei, fui o primeiro a comunicar a minha intenção de me recandidatar à Comissão Política Distrital, onde tem assento todos os presentes da Conselhia. Também é verdade que nessa mesma altura e nessa mesma circunstância, o vice-presidente Aldo Mareiro fez o mesmo. quis dar um tempo e um espaço para que se pudesse encontrar uma solução de convergência, uma solução de unidade, uma solução que evitasse uma luta eleitoral que traz sempre marcas, que traz sempre divisões inúteis, concelho a concelho, e, portanto, inclusivamente, houve uma proposta por mim feita, de se puder encontrar uma terceira via, estando eu completamente disponível, para me afastar do processo. Essa minha decisão, essa minha intenção não foi bem concretizada e, por isso, depois é que publicamente anunciei a minha candidatura, já depois de o Salvador Mareiro ter dito que era candidato, mas fui o primeiro a fazê-lo em sede dos órgãos próprios do partido e esse tempo que me diou até à formalização da minha candidatura teve a ver com os esforços que foram por menos evoluídos, no sentido de tentar encontrar uma convergência que pudesse manter este grande ativo que o PSI do Distrito de Aveiro construiu, principalmente nos últimos quatro anos, de uma unidade, uma unidade em torno daquilo que são os nossos objetivos, o objetivo de servir das comunidades e o objetivo de dar os melhores resultados possíveis ao nosso partido. A Canturas Alba do Malheiro e a sua também têm anunciado apoios diariamente na internet, nas redes sociais e nos jornais, veem-se conselhias, presentes as conselhias, vogais e outros membros históricos do partido a apoiar quer o Salvador Mareiro, quer a sua candidatura. É esta divisão que o Reveco está a provocar? Pois, acho que é legítimo cada militante ter a sua opção e naturalmente exprimir aquilo que é a sua opinião sobre os projetos que penso que ainda não foram até apresentados, portanto, nós neste momento estamos aqui só, provavelmente, a falar de personalidades, quando o que aqui está essencialmente em causa é perguntar o porquê desta divisão, o que é que de fundamental terá acontecido que possa levar a que seja interrompido o culminar de um trabalho que iria para o seu terceiro mandato. Portanto, naturalmente que há sempre a ambição de se ter o poder e nós temos que considerar... O governo de Balheiro diz muitas vezes, ou pelo menos no que nós lemos, que é devolver um pouco o poder às bases, trazer um pouco o poder para Aveiro, isto quer dizer que o meu amigo levou a poder para Lisboa? Sente-se nessa posição? Não, pelo contrário, basta ver os autárquicos que me apoiam, a começar pelo engenheiro Ribao Esteves, que é Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e o primeiro representante do PSD na Associação Nacional de Municípios, olharmos para os outros Presidentes de Câmara que vão integrar a minha equipa e, portanto, eu quero dizer uma coisa, eu se for reeleito não sou nem candidato a deputado, mas também não sou candidato a Presidente de Câmara e não tenho que... e posso fazer a oposição que este Governo merece fazer. Eu não tenho que colaborar com o Governo por ser Presidente de Câmara e relembro que ainda no passado dia 30 de novembro, numa entrevista publicada no jornal da Aveiro, o candidato de Salvador Malheiro dizia que não era Presidente de Esquerda, que não desceria de colaborar com o Governo. Eu compreendo isso perfeitamente na lógica de um Presidente de Câmara, mas pergunto de que modo é que isso pode ser compaginável com o exercício de uma oposição forte e empenhada e diária e cotidiana ao Governo. Nós não podemos ser, colaborar com o Governo durante a tarde e sermos oposição ao Governo durante a noite. Temos que definir claramente um caminho e penso que nessas circunstâncias estarei em melhores condições para o fazer. Paulo Ler, abandona também a Comissão Política do PCD ao VAR, justamente, dizendo que não tinha tempo e que se ia dedicar à Câmara. Uma das críticas que vi no seu portal é essa mesmo, alguém lá dizia que, então sei lá, há um ano e meio, dois anos, abandona a Comissão Política do PCD ao VAR para se dedicar a andar muito à Câmara, porque não havia tempo, como é que vai arrejar tempo para se ficar a estretá-lo que, obviamente, está bem. É estranho, eu, por isso… Como é que faz a leitura, essa leitura? Eu faço a leitura que os argumentos sempre nos servem para aquilo que nos convém. Agora, que não é normal que alguém não possa ser comissão de apelida, presente numa Comissão Política do Conselho e a referindo duas coisas. A necessidade de dedicar todo o seu tempo ao município e aos munícipes que o elegeram e, por outro lado, assumir uma postura com o Presidente de Câmara superpartidária e, agora, isso já não valer para uma candidatura à Presidente da Comissão Política Distrital. No mínimo, é estranho, mas não posso ser eu a explicar, seguramente. O que eu explico é que, exatamente por sentido que o próximo mandato é um mandato que vai obrigar muito a preparar as eleições autárquicas, para além de me parecer que não seja a solução mais adequada um Presidente de Câmara a tratar de preparar as eleições autárquicas em todo o distrito, nem sei se tem, efetivamente, tempo para isso. Exatamente por essa razão, eu já afirmei que não serei candidato à Presidência da Federação de Andebol de novo, as funções que exerço. Não obstante, quando me vieram convidar para ser Presidente a terceira aula, eu já as exercia e, portanto, já era conhecido, há alguma limitação de tempo que o exercício que essas funções me acarreta. Mas, portanto, julgo que, nesse aspecto, estou em muito melhores condições de ter tempo e dedicar todo o tempo, porque mesmo a presença na Assembleia da República é útil para a resolução de um conjunto de problemas locais e, portanto, eu penso que aqui nem há lista de autárquicas, nem há lista de deputados, porque, se olharmos bem, num lado e outro temos autárquicas e deputados. Portanto, toda essa leitura de se dizer que uns estão mais virados para Lisboa, outros estão mais virados para Aveiro, eu diria que nós devemos estar todos convergindo para, quer em Lisboa, quer nas autarquias, quer ao longo do distrito de Aveiro, fazermos o que temos que fazer e, para isso, todos somos necessários. Há algumas críticas, ou pelo menos, há algum medo de alguns círculos aqui a ver que o poder do PSC passe para o VAR. E há quem veja mesmo uma campanha muito grande, a parte de Alvaro, do Paulo da Malheiro, de tomar o poder do PSC e o que isso faz mexer na mente com 40 anos de democracia em que o poder esteve na mão dos aveirenses. Sente esta pressão? Não. Há parte dos históricos do partido, porque é apoiado para o rival. Esteves, por exemplo, que é um, enfim, um bastião do PSC da Aveiro, Luís Montenegro, cabeçalista, portanto, são pessoas que estão num partido, são pessoas que… O que eles… mais que a questão da Aveiro e o VAR, nós temos 19 conselhos do distrito e, portanto, todos eles são importantes e todos eles são necessários. Neste momento é um aveirense que exerce as funções presente da distrital e, portanto, é lógico que seja que os militantes do Conselho da Aveiro possam vir a ter essa preferência, mas o que preocupa essencialmente, o que me preocupa a mim, o engenheiro Ibrausteiro, o Luís Montenegro, é que este processo, quer dizer, se nós tínhamos um caminho que estava a ser seguido com um resultado, porquê interrompermos esse caminho? E, portanto, há aqui algum risco de se perder essa força galvanizadora e motivadora que existia de termos uma distrital unida e coesa e, portanto, quando se enfraquece um distrito, naturalmente, os outros distritos beneficiam desse enfraquecimento. Nós conseguimos algumas coisas, ninguém se acreditaria há uns tempos que nós tivéssemos ter um autarca nosso, que por acaso até apoia a candidatura do Salvador Manheiro, com o presidente da área metropolitana do Porto e conseguimos, porque os nossos dirigentes distritais, os nossos autarcas, conseguimos dizer ao Porto que nós estaríamos em melhores condições de garantir essa liderança. E, portanto, isso foi possível porque nós temos força, temos credibilidade e temos uma dimensão política que pode ser posta em causa com um ato eleitoral que vai dilacerar muitas conselheiras. Nós temos conselheiras em que vemos a maior parte dos elementos da Conselha apoiar uma candidatura e o presidente da Câmara apoiar outra, o presidente da Câmara Municipal apoiar uma candidatura e apresentar a Assembleia Municipal apoiar outra. Isto… Era para aquilo que eu quero dizer também este dado. Deve-se, neste momento, muitos apoios à Sola do Manheiro, também de figuras históricas, Princescambra e Princesconselhia também, e se contarmos, neste momento, as nove conselhias que existem em Aveiro, se calhar mais que metade, pertencem, entre aspas, à Sola do Manheiro. Como é que faz esta análise? Há pouco dizia-me que os militantes… O último exemplo foi da última eleição que se realizou, a última eleição com duas listas, que se realizou há cerca de nove anos. A lista vencedora que eu integrava, eu era vice-presidente do Engenheiro António Top, era o primeiro vice-presidente, tinha o apoio só de seis conselheiras e ganhou essas eleições. Portanto, o sumar de apoios de estrutura, naturalmente que são interessantes, mas que não são os determinantes. O determinante é o voto individual, livre de cada militante, e nós haveremos de chegar, ainda falta muito tempo ao ato eleitoral, acho que ainda estamos num tempo muito longo a percorrer, e com certeza que a nossa intenção podemos fazer chegar a nossa mensagem a cada militante, e cada militante possa votar em liberdade e, portanto, naturalmente, alguns olhando a opinião da sua conselheira, mas olhando essencialmente aquilo que são os projetos, aquilo que foram os percursos e aquilo que são as equipas que vão ser apresentadas a sofrer. Terceiro mandato, que vai tentar ganhar, obviamente, falta fazer alguma coisa, senão não se candidatava. Algumas linhas mestras deste... Não, vai falta fazer alguma coisa, eu diria que falta continuar o caminho que temos seguido e o fazer é ganhar as próximas eleições autárquicas, melhorar alguns caminhos, nós temos sempre coisas para melhorar, mesmo sentindo que estamos bem no caso das ações de formação, no caso do apoio às atividades da JTS e o apoio às atividades das secções, nós temos a obrigação de melhorar, por exemplo, o trabalho do nosso gabinete de estudos, que vai ser reformulado e vai ser reanimado. E temos também o projeto de mudança desta sede distrital para um espaço mais amplo, mais bem localizado, em que possamos ter uma sede moderna, mais disponível para estar aberta a todos e em que possamos também ter uma mais-valia nessa permuta que nos permita eliminar o passivo da distrital, que corresponde ao empréstimo para a aquisição desta sede e, portanto, pensamos que nessa permuta conseguiremos isso tudo. Uma sede maior, mais bem localizada, mais ampla, melhor apetechada e com um saneamento financeiro de todo o nosso passeio. Isso, só por si também, justificaria um novo mandato. Portanto, por uma questão mesmo, estamos, como lhe disse, há um mês, mais ou menos, nas eleições, um mês e pouco. A partir de agora vai ser a sério, sobretudo? Vai haver alguma crispação de ambos os lados, até porque estamos a falar de candidaturas que têm dezenas de pessoas por trás. Como é que vai ser? Vai responder a letra? Vai entrar no... vai baixar o nível? O que é que antecipa para esta questão? Não é meu perfil, não é meu perfil e lamento, e pronto, só para ver como as coisas funcionam, nós na nossa página de Facebook não eliminamos qualquer espécie de comentário, ao contrário de outra candidatura. Portanto, esperamos que, da nossa parte, haverá sempre um caminho de serenidade e tranquilidade, e até por isso eu penso que estou em melhores condições de ganhar estas eleições olhando para o que vai acontecer a seguir. Em primeiro lugar, porque é um último mandato meu e, portanto, não terei que fazer depender as decisões de grupos, ou de pressões, ou de... pronto, estou limitado por força estratégica no último mandato. Por aquilo que eu já demonstrei com a Presidenta Distrital, que sou, no fundo, um dos meus principais objetivos é congregar as pessoas. E, em terceiro, porque tenho muito receio que possa haver aqui uma candidatura que procura afastar algumas conselheiros e algumas pessoas de referência no partido. Por isso é que, sendo uma candidatura que já estava a ser preparada há muito tempo, e, por isso, o termo que eu estou dizendo foi nas minhas costas, porque eu desconhecia que ela estava a ser preparada, também não foi... houve Presidentes de Conselhia, houve deputados ou pessoas de referência do Distrito que também não foram, no fundo, envolvidas nesse processo. E, provavelmente, por não estarem envolvidas neste processo, dão agora, agora, até cara de uma forma diferente. Mas, pronto, tenho algum receio que, caso exista um resultado diferente daquilo que eu espero, ele possa ser negativo no ponto de vista da segregação de algumas pessoas do PSC da Aveiro. Deixe-me perguntar rapidamente. No dia das eleições, há um dia após as eleições, primeiro, vai promover, ganhando ou perdendo, vai promover a unidade no partido? Segundo, vai dar o braço ao sol do Malheiro, quer perca, quer ganha? Eu sou militante do partido há 40 anos e, portanto, sei que, acima de tudo, está o interesse do PSD. Sou aveirense há 61 anos e, portanto, quando houver as eleições já tenho 62. E, portanto, acima de tudo, está sempre o interesse da Aveiro. Independentemente de abraços, sempre potei as minhas atitudes pela defesa de um partido que ajudei a fundar e de uma cidade que passa imodéstia. Também, alguns contributos aqui deixei, quanto mais não seja ter tido um papel determinante em que, pela primeira vez, o PSD ter ganho a Câmara Municipal, primeiro com o cidadão independente e, hoje, com o militante do partido. Pela primeira vez que o PSD tem à frente da Câmara da Aveiro, o militante do PSD.